É o mistério do amor É o mistério do amor Você conhece meus defeitos Não sou um príncipe encantado O que tento fazer é direito Frequentemente dá errado Não sou esperto, nem sou rico Nada especial em mim E agradeço a Deus sem entender Por você me amar assim É o mistério do amor Que o desejo ainda é quente E seu fogo arde na gente Sem parar É o milagre o nosso amor Continua aumentando Pois com Deus abençoando Vai durar Ele deu pra gente Um amor Para sempre De perfeito eu não tenho nada Você bem sabe, eu admito Não sou das mais entusiasmadas Em volta e meia eu te irrito Por tantas outras Sei que você poderia me trocar Mas só de ter o seu amor Me dá vontade de chorar É o mistério do amor Que o desejo ainda é quente E seu fogo arde na gente Sem parar É o milagre o nosso amor Continua aumentando Continua aumentando Pois com Deus se abençoando Vai durar Ele deu pra gente O amor O amor Para sempre O amor Para sempre Ele deu pra gente Ele deu pra gente O amor Para sempre Para sempre Há um mistério Que não posso compreender Parece ser tão simples Mas não posso entender Como esse mundo Veio tal perfeição Filhinha Do meu coração Quando vejo seu olhar Olho em seu rostinho Escuto o que sua linda voz me diz Vejo que você veio do céu E penso como é que você quis Deixar pra trás o mundo tão perfeito Pra fazer seu papai mais feliz Vem as minhas de amor Vem o meu anjo Mariangela Conta a doçura Mariangela Me faz cantar Mariangela Vem as minhas de amor O meu anjinho Mariangela Conta a alegria Mariangela O céu pra mim chegou Você é a florzinha Que alegra o meu jardim Charmosa e preciosa Te aperto junto a mim Consigo ver o céu Brilhando em seu sorriso Seu abraço Estou no paraíso Só queria que você Me ajudasse a entender Mistério que parece esconder Foi difícil pra você sair do céu Foi por isso que ao nascer Você chorou Ou será que foi um choro de alegria Pois o meu coração Pois o meu coração Você tocou Em as minhas de amor Vem o meu anjo Mariangela Conta a doçura Mariangela Me faz cantar Mariangela Em as minhas de amor Vem o meu anjo Vem o meu anjo Mariangela Conta a alegria Mariangela O céu pra mim chegou Em as minhas de amor Vem o meu anjo Mariangela Conta a doçura Mariangela Me faz cantar Mariangela Em as minhas de amor Me sentia tão sozinho Não sabia nem porquê E que a vida não teria Nada pra me oferecer Nas diversões do mundo Procurei me encontrar Mas nunca me senti feliz Até que vi você chegar Oh Ana, quando eu mais precisei O céu te enviou Eu estava caído Você me levantou Triste você me alegrou Agora acredita em milagre Pois se você eu posso ver O ano do céu Eu preciso tanto de você Desde a primeira vez Senti que te conhecia Senti que te conhecia De onde quer que você vê Quero ir pra lá um dia Esse lugar Esse lugar Até você é lindo Pelo brilho Pelo brilho em seu olhar Você me fez chorar E a grande alegria E a grande alegria E a grande alegria Fez meu medo terminar O ano do céu Eu preciso tanto de você Agora acredita em milagre Pois se você eu posso ver O ano do céu Eu preciso tanto de você Um dia à frente do juiz Uma senhora diz Que havia decidido Separar de seu marido Mas que situação Perdeu sua admiração Veio em desespero E sem pensar primeiro Disse Eu quero o divórcio Ele está sempre atrasado Só anda bagunçado Emagrecer não quis Tutuca o nariz Cantando é impossível Não troca nenhum possível Vitica o meu penteado Não gosta do meu ensopado Juiz Preciso de Aprende afeição Comunicação Comunicação Carinho e devoção Coisa Coisa que a gente Todos Toda manhã Toda manhã Toda manhã madruga Não conta suas rugas Não bebe nem é violento E lhe aguenta E lhe aguenta quieto Comunicação 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 Quero dizer que a senhora nunca mais a vi Mas escreveu-me uma carta que hoje recebi Agradeço de coração por ter me dado a solução Mudou minha vida, eu sei, desde que tentei Aprece a feição, comunicação Carinho e devoção Agora temos o calor do nosso primeiro amor Aprece a feição, comunicação Carinho e devoção Hoje tudo a gente faz pra nossa união vale mais Aprece a feição Comunicação Carinho e devoção Agora temos o calor do nosso primeiro amor Aprece a feição Um dia à frente do juiz Uma senhora diz Que havia decidido separar de seu marido Mas que situação perdeu sua admiração Veio em desespero E sem pensar primeiro disse Eu quero o divórcio Ele está sempre atrasado Só anda bagunçado Só anda bagunçado Emagrecer não quis Tutuca o nariz Cantando é impossível Não troca nenhum possível Critica o meu penteado Não gosta do meu ensopado Não gosto do meu ensopado Critica o meu ensopado Não gosto do meu ensopado Pois a gente faz pra um casamento vale mais E o sábio juiz disse Cara senhora, eis aqui o conselho Antes de decidir, pense no que há por vir Dos filhos ele é amado, são muito bem cuidados Toda manhã madruga, não conta suas rugas Não bebe nem é violento, ele aguenta quieto Querem, mesmo se separar Pense por trinta dias, conte as horas de alegria Se o amor houver acabado, e ter casado foi errado De tudo se arrepender, sem perdoar ou esquecer Se achar que é um mau negócio, lhe dou o seu divórcio Mas antes, tente ter Apreste a atenção Comunicação Carinho e devoção Algo que tenha o calor do seu primeiro amor Apreste a atenção Comunicação Carinho e devoção Coisas que a gente faz pra um casamento valer mais Quero dizer que a senhora nunca mais a vi Mas escreveu-me uma carta que hoje recebi Agradeço de coração por ter me dado a solução Mudou minha vida, eu sei, desde que tentei Apreste a atenção Comunicação Carinho e devoção Agora temos o calor do nosso primeiro amor Apreste a atenção Comunicação Carinho e devoção Hoje tudo a gente faz pra nossa união valer mais Apreste a atenção Comunicação Carinho e devoção Agora temos o calor do nosso primeiro amor Tão suavemente Você me toca Tão profundamente Me emociona E de uma maneira mágica Me acalma Tão claramente Você me ouve Tão gentilmente Pra perto me trouxe Como se soubesse de minha tristeza Alegrou-me Meu Deus quanto prazer há nesse amor Você me levantou Você me levantou e me elevou até o céu Oh Deus é mais do que eu sempre sonhei Um amor assim só podia vir de você Tão suavemente Você me pega Carinhosamente Carinhosamente Me abraça E de uma maneira mágica E de uma maneira mágica Me ama Meu Deus quanto prazer há nesse amor Você me levantou Você me levantou e me elevou até o céu Oh Deus Oh Deus é mais do que eu sempre sonhei Um amor assim só podia vir de você Você me levantar E o seu amor E o seu amor Tudo em mim mudou E hoje vou E o seu amor E o seu amor Você, achei você E o seu amor, tudo em mim mudou E hoje vou, vou ao mundo dizer Como é verdadeiro o seu amor Como é verdadeiro o seu amor Se outra menina está falando com você Logo imagino o pior que faz um drama Eu fico cega de ciúmes de você Fico pensando se você ainda me ama Mas seu amor por mim A sua compreensão A sua oração E faz entender Que se a única eu quero ser No final sozinha ficarei Senhor, livre-me Os ciumis Toda vez que você está com outro alguém O meu orgulho quer ferir quem quer que seja Ataco os outros, mas machuco só a mim E os seus amores frios têm que eu perceber Mas seu amor por mim A sua compreensão A sua oração E faz entender Que se a única eu quero ser No final sozinha ficarei Senhor, livre-me Dos ciumis Ataco os outros, mas machuco só a mim E o seu amor esfria sem que eu perceba Mas seu amor por mim A sua compreensão A sua oração E faz entender Que se a única eu quero ser No final sozinha ficarei Senhor, livre-me Dos ciumis Prefiro ter um pouco de você Eu fico impaciente Se você se atrasa E o jantar está esfriando Você tem estado muito ocupado E minha calma está se esgotando Chego até a pensar Se vale a pena amar Alguém tão ocupado Mas logo você chega E me aperta e beija Então logo vejo que Nem sempre estamos juntos Não te vejo muito Você tem tanto pra fazer Mas prefiro ter um pouco de você Do que um montão de outra pessoa qualquer Nem sempre estamos juntos Não te vejo muito Eu sabe o que quero dizer Eu prefiro ter um pouco de você Do que um montão de outra pessoa qualquer Me sinto abandonado Quando chego em casa Caindo de cansaço E vejo que não tenho sua atenção Nem seu beijo ou um abraço Pois chora o bebê Pedro não quer comer E os mais velhos pedem uma história Mas tudo acalmado Você do meu lado Me ouve outra vez dizer Bem sempre estamos juntos Não te vejo muito Você tem tanto pra fazer Mas prefiro ter um pouco de você Do que um montão de outra pessoa qualquer Bem sempre estamos juntos Não te vejo muito Você sabe o que quero dizer Eu prefiro ter um pouco de você Do que um montão de outra pessoa qualquer Seria bom estarmos sempre juntos Nós tem vezes que cantar Mas eu te amo Também te amo E o que temos faz me alegrar Nem sempre estamos juntos Não te vejo muito Você tem tanto pra fazer Mas prefiro ter um pouco de você Do que um montão de outra pessoa qualquer Nem sempre estamos juntos Não te vejo muito Você sabe o que quero dizer Eu prefiro ter um pouco de você Eu prefiro ter um pouco de você Do que um montão de outra pessoa qualquer Eu prefiro ter um pouco de você